Somos pessoas normais, podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. Logo no dia em que foram confirmadas as mortes do Bruno e do Dom, olha o que este cidadão falou. Nos Estados Unidos tem mais armas do que pessoas. Lá é liberado a arma. Liberado, e aqui também não vai ser diferente. Isso é recomendação do próprio Jesus, antes de ser crucificado, ele mandou que eu não tenha espada, vende a vestimenta e compre uma espada. Foi Pedro, venda suas capas. Exatamente. Ele não cobrou pistola porque eu não tinha. Exatamente. Ele não cobrou pistola porque eu não tinha. Exatamente. Ele não cobrou pistola porque eu não tinha. Exatamente. Bolsonaro afirma que Jesus Cristo não comprou uma pistola porque não tinha na época. Vocês ouviram bem, Jesus? Estão ouvindo? Bolsonaro, o presidente da nossa república, disse Jesus, Jesus Cristo, filho de Deus unigênito que morreu por nós e pelos nossos pecados, na boca do Bolsonaro. Jesus não comprou uma pistola porque não tinha na época. O que é isso, minha gente? Cadê o mínimo respeito com Jesus e seus ensinamentos? Cadê o respeito aos valores cristãos, do amor ao próximo, da harmonia, da bondade, da justiça? Como é que é possível um presidente agir como um verdadeiro mercador do tempo que se aproveita da fé para profaná-la e desvirtuá-la? Já passou da hora do povo brasileiro se rebelar? Já passou da hora dos líderes religiosos desse país darem um basta a quem só faz blasfemar todo dia contra tudo o que há de mais sagrado nas nossas vidas e contra a própria vida? Bolsonaro, a você só digo o seguinte, seus crimes não ficarão impunes, nem aqui e nem no reino de Deus. Não sei se vocês estão lembrados, houve um sequestro do Abílio Diniz e colocaram camiseta nos sequestradores do PT para dizer que era o PT que tinha sequestrado o Abílio Diniz. Esses jovens que tinham argentinos, tinham, sabe, gente da América Latina, ficaram presos 10 anos. E teve um momento que eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso porque ele estava em greve de fome e eles iam entrar em greve seca. A greve seca é você ficar sem comer e sem beber. E aí a morte seria certa. E eu então fui procurar o ministro da justiça chamado Renan Calheiros. E depois de uma longa conversa com o Renan, ele falou para mim, presidente, na época era só Lula. Ô Lula, vai conversar com o Fernando Henrique Cardoso que eu tenho toda a disposição de mandar soltar o pessoal. Eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso e falei para o Fernando Henrique Cardoso, Fernando, você tem a chance de passar para a história como democrata. Ou você tem chance de passar para a história como um presidente que permitiu que jovem, que 10 jovens que cometeram um erro, sabe, morram na cadeia. E isso não vai apagar nunca. E o Fernando Henrique Cardoso falou para mim, Lula, se você for conversar com eles e eles acabarem com a greve de fome, eu solto eles. E eu fui na cadeia dia 31 de dezembro conversar com os meninos e falei, olha, vocês vão ter que dar a palavra para mim. Vocês vão ter que garantir para mim que vão acabar com a greve de fome agora e vocês vão ser soltos. E eles respeitaram a proposta, pararam a greve de fome e foram soltos e eu não sei aonde que eles estão agora. O Lula não está nada bem. Cada vez que o Lula está falando fora de script, ele está falando uma bobagem. Mas é uma coleção. A polícia não é gente. A ilação que tira, né? A polícia não é gente. A classe média está consumindo demais. Aí ainda dá exemplo. Para que ter duas televisões? Ele, ele, que acabou de alugar aqui uma mansão e tal. Percebe? Cara de ato. E vai fazendo. O Temer não foi a favor do impeachment da Dilma. E vai falando. E de onde é que vê esse Salles do lado do Alckmin? Percebe? E ele é muito esperto. Ele não está nada bem. Preste bem atenção no que eu estou falando. Conheci ele há mais de 30 anos. Aí depois aparece um tal de Salles que ninguém sabe de onde veio, para onde foi. Um tal de Salles que ninguém sabe de onde veio, para onde foi. O novo secretário do Meio Ambiente tomou posse. Ricardo Salles foi oficializado em cerimônia e vai buscar o equilíbrio entre a agricultura e o meio ambiente. E na cerimônia o governador Geraldo Alckmin destacou a importância dos trabalhos da secretaria. E aparece um tal de Salles que ninguém sabe de onde veio. Hoje, entrevisto o advogado Ricardo Salles, secretário particular de Geraldo Alckmin, governador de São Paulo. O secretário particular é aquele que basicamente gere a agenda do governador, o dia a dia dos compromissos do governador. Cara, era um desmatador profissional, cara. Um vendedor de armas. O Brasil não merece isso. O Brasil não merece isso. O Brasil não merece isso.